Boa noite, que noite estrelada, tudo de melhor pra você ligado na tela da EA Sports com bola rolando daqui a pouco, chega mais. Meu nome é Gustavo Villani, eu tô aqui com o Caio Ribeiro pra comentar cada lance pra vocês. E hoje o jogo promete e vai ferver. Caio, tô esperando uma grande partida, quero te ouvir. Vamos esperar que a partida supere as expectativas, Villani. Todo mundo gosta de ver um bom futebol. Escalado, confirmado, time da casa, de olho. Caio, quando a gente ouve sobre futebol reativo, time que espera pra depois atacar, muita gente critica. Eu, por exemplo, não gosto. E você, o que você acha? Eu também não gosto. Prefiro um futebol mais ofensivo. Mas não dá pra negar que esse tipo de jogo reativo, às vezes, também costuma dar certo. O tricolor tá escalado, o Flusão tá pronto pro jogo. O Flusão tá pronto pro jogo. Com o primeiro toque na bola, vamos nessa bola rolando no primeiro tempo. Vai ganhando o campo. Que chance! GOOOOOOOL! Logo de cara, tá 1x0! Passaram o sabonete no menino! Liso, lindo gol! Molecote rabiscante, gol de puro talento. Eu confirmo! Placar 1x0! Bola por cima, bomba visão! Opa! Impedimento marcado! O que é que faltou no ataque, Caio? Especialista centroavante na posição. Eu entendi a ironia, viu, seu traíra? Você tá falando que eu ficava impedido direto, né? Faltou um pouquinho de paciência. E confesso que pra mim também faltava. Ate o amor! Ate o amor! Ate o amor! Ate o amor! Saia, saia! Saia, saia! E garotão, se lambuzou todo, deu de graça. Vem com a bola, se quiser, passa. Protege, tá sob pressão. Que chance pra empatar! Pega fácil o goleiro! Meu atacante facilitou o Caioba. Dali, era pra ele ter feito muito melhor, Guga. Pegou mal demais na bola. O árbitro dá falta. Ele vai chegando, pode sair cartão. A intenção foi boa. A execução nem tanto, saiu forte demais. Perfeito de nós, Gozbo e Gozbo e Gozbo. Bola enfiada, que lance! Gol! Saiu o empate! Vale a pena rever esse gol, Vilani. A enfiada de bola na área foi perfeita. E a finalização foi a queima-roupa. Estava bem perto do gol. O FIFA em forma. A bola volta a rolar e o placar é de 1 a 1. A bola gira pelo gramado de pé em pé. Eles tocam com paciência. Melhor para a defesa. Fica com a bola. Chance de contra-ataque, eles vão descendo. Vai partir para cima. Para fora. A bola passa muito perto do gol, Caio. Eles souberam explorar bem a falha da marcação. E quase marcaram nesse contra-ataque. Só faltou finalizar um pouquinho melhor. Conhece a bola. Esse fala é mais a mais. Eu soubermar. Cadam CAio. Eu soubermar. Eu soubermar. Eu soubermar. Eu soubermar. Eu soubermar. campo, tem gente pro passe. Foi embora, se manda como quer. Mandou pro gol. Opa! Essa não vai nem pros melhores momentos. Impedimento claríssimo. Não vale o gol, Caio. Não vale não, tava muito à frente. Fácil esse lance pra arbitragem. A bola muda de dono. Tocou, tocou mal, deu de graça. Bola de pé em pé. Qualidade, precisão, calma. Ele carrega com opção pro passe. Olha só, bola pelo alto. Corta a bola enfiada com perigo. Teremos mais dois minutos de acréscimo. Corta e corta bem. Boa leitura do lance. Tá aí, o apito final. final do primeiro tempo. Tem toda a segunda etapa por vir. Ô Caio, tem dia que de noite é assim mesmo. Não tá produzindo nada. Com esses números aí na tela, ele tá pedindo pra ser substituído. Vila, Ani. Tá finalizando pouco e o jogo tá empatado. Tá na hora dele aparecer mais na partida. rola a bola no segundo tempo. Tudo igual no placar. Bola tomada dentro da área. Arrisca o passe nas costas da marcação. Desce pro ataque. Aparece a opção. Gol! Gol! No replay, dá pra ver bem como ele soube encontrar o espaço pra fazer o gol. Foi muito bem no lance. Não tinha como pegar essa bola dali. De olho no placar. Dois a um. Boa sequência de passes. Eles vão trabalhando bem a bola com paciência. Intercepta e mata o ataque. Segundo tempo. 15 minutos. Temos pelo menos mais 30 com bola rolando. eles vão descendo, vão avançando. mais um. Mais um. Aumentamos a diferença no placar pra dois gols. Estão jogando pra matar o jogo. Olha no replay. Foi uma enfiada de bola excelente. Com consciência. E cara a cara deu uma bela batida colocada pro fundo do gol. O placar mostra 3 a 1. 2 a 1. Take aци por joyc 정enze que cai. Aparece. Corta a defesa. Bem no lance. A gente passa da metade do segundo tempo São 25 Temos mais 20 pelo menos Para a bola rolar E é para fazer Bem a zaga Arrepia o perigo Os técnicos colocam O sangue novo no jogo Escanteio curto Chega bem Acaba com o ataque Chance de contra-ataque Eles vão descendo Desce o contra-ataque A defesa está desarrumada Perdeu Acabou com o contra-ataque Tem espaço de sobra pelo lado Bom lance Afurila Vem pelo meio Porta a zaga Mata o ataque Dividida limpa Passe em profundidade Que passe Atenção Gol Gol Três gols de vantagens Será que cabe mais? Oh pai Que bola enfiada É praticamente Meio gol E cara a cara Bateu colocado Para o fundo do gol Aí foi só correr Aí foi só correr pro abraço Aí foi só correr pro abraço 4 a 1 4 a 1 do placar bola em jogo Tá todo mundo feliz Tá todo mundo feliz Vai embora de campo satisfeito hoje Lá de campo E aí Música E aí Tchau, tchau.